Oi gente, hoje a gente vai falar de cabelo. Eu vou falar de shampoo seco, mas não de um, eu vou falar de vários, eu vou falar de muitos tipos de shampoo seco que eu amo, sou uma viciada em shampoo seco, então eu já testei um monte nesse mundo e eu vou contar alguns que eu gosto neste vídeo de hoje, então continue assistindo. Bom, eu não consegui reunir todos os shampoos secos que eu já usei e gostei, porque eu vou usando gostando e eles vão acabando, né, eu acho que é o produto que eu mais consumo depois, o sabonete líquido, eu sempre falo, se um dia tiver empresas que queiram me mandar litros de sabonete líquido, podem mandar, porque acho que é a coisa que eu mais uso, porque eu lavo a mão o dia inteiro, e em segundo lugar é o shampoo seco, então aqui em casa a gente não vive sem, nem eu, nem o marido, a gente ama, minha mãe também ama shampoo seco, e enfim, acho que todo mundo que eu já mostrei o poder dessa coisa também gosta de shampoo seco, então assim, a minha história com shampoo seco começou, era uma vez, uma pessoa viajante na Europa, que leu sobre shampoo seco e ficou muito curiosa, eu não lembro que ano foi isso, mas tem mais, há muitos anos, mais de 15 anos. E eu vi sobre shampoo seco e falei, nossa, que estranho, que engraçado como que isso funciona e tal, e esse shampoo seco era da Clohane, não é esse aqui, tá, essa aqui é a embalagem que não é spray, o primeiro que eu comprei foi a versão spray, e eu fiquei encantada, esse aqui eu acho que foi o primeiro shampoo seco do mercado, imagina, pelo menos o mais famoso, isso aqui muita gente usa e só usa ele, e essa daqui é uma versão interessante pra quem não quer usar ou não pode carregar spray, porque a gente sabe que muitos aviões, né, nos voos, a gente não pode usar embalagem de spray, nem carregar e nem transportar, e muitas companhias aéreas não deixam carregar spray nem lá de baixo, nem lá na mala despachada, tem, eles perguntam se tem spray e não deixam levar. Então eu comprei essa embalagem aqui, que ela não é spray, ela é um tipo um pote plástico, tá, da Clohane, que você aperta ela e ela vai sair por pressão mesmo, assim, você gira aqui, deixa eu ver aqui, tá vendo, você vai apertando e vai saindo isso daqui. Pra quem nunca ouviu falar de shampoo seco, o shampoo seco, na verdade, ele é como se fosse um talco, ele é um produto em pó, que ele vai entrar em contato com a parte oleosa do cabelo e vai meio que, não vou saber dizer isso em forma científica, mas é mais ou menos assim, ele vai entrar em contato com a gordura e vai absorver essa gordura, então a gordura do teu cabelo vai sumir. Não quer dizer que teu cabelo vai ficar limpo, igual você lavar com shampoo, porque a sujeira, muitas partículas da sujeira ainda estarão no teu cabelo, mas ele vai tirar o aspecto de oleosidade. Ah, Cintia, você só usa isso porque você não lava o cabelo? Não, gente, isso aqui é pra quem quer volume no cabelo, então mesmo eu lavando meu cabelo, eu sinto necessidade de usar shampoo seco várias vezes, então eu lavo meu cabelo normalmente de noite, então eu lavo, vou dormir, e meu cabelo, eu tenho muito cabelo, aliás, está cortado, corte do alvinho, sempre, e eu acordo com ele muxinho, e esse cabelo, quando ele fica muxinho, fica um saco, e aí o que eu faço? Uso shampoo seco. Então hoje em dia a gente tem um monte de tipo de shampoo seco, desde os tradicionais, como esse da Chlorone, que ele vai somente tirar a oleosidade do cabelo, e minha mãe falou que quando ela era nova, ela usava talco de bebê, então você passa talco na raiz do cabelo, né, esfrega e depois escova, só que o talco ele vai ficar muito mais branco. Alguns desses aqui deixam o cabelo branco mesmo, esse da Chlorone mesmo, ele deixa o cabelo branco, então você tem que passar, deixa uns minutinhos, deixa eu ver quanto que eles são, passa 10 centímetros do cabelo, deixa 2 minutos em pausa, né, pra aquele pozinho absorver a oleosidade, e depois você vai escovar. Escovando, você vai retirar toda essa parte branca. Por que é importante escovar? Porque se você não tirar o pozinho junto com a sujeira, teu cabelo vai ficar cheio desse pozinho, que vai cair na tua roupa, e vai fazer uma meleca, então é importante escovar. Quando você escova, é como se você estivesse realmente lavando o cabelo. Esse funciona dessa forma, e alguns desses outros também. O shampoo seco meu favorito pra limpar o cabelo não é mais o da Chlorone, tá? É o da Batiste. Batiste tem um shampoo seco que eu acho que tem um custo-benefício excelente, porque agora, eu comprava sempre fora, eu comprava nos Estados Unidos, e hoje em dia eu compro aqui, eu vou deixar meu link aqui, de todos esses daqui, tem alguns que tem em uma loja, outros tem em outro, eu vou deixar tudo o link aqui embaixo. Batiste, por exemplo, é uma das marcas que vende na época, e como eu sou parceira da época, eu tenho desconto lá. Então, às vezes, no meu cupom de desconto, eu já cheguei a pagar 13 reais por uma garrafinha dessa, que é extremamente barato, sendo que nos Estados Unidos eu pagava 5 dólares. Então, vamos lá. O Batiste, ele é um dos que deixa resíduo branco, se você não aplicar de forma correta, e você não tirar esse resíduo. Ele tem uma versão que chama aqui, ó, Dry Shampoo Plus, que ele é o Divine Dark, que ele é a versão colorida do shampoo seco. Então, pra quem tem cabelo escuro, como o meu, castanho escuro, ou cabelo preto, vai usar essa versão aqui, tá? Esse meu tá fechadinho. Que ele é uma versão marrom, em vez de ele ser só o branco, ele tem uma tinta pigmentando esse pozinho branco, e por isso ele é marrom, ele não vai pintar o cabelo. Se o teu cabelo é branco, ele não é aquele tipo de coisa que vai deixar teu cabelo colorido, não. Ele só é pra não deixar seu cabelo branco. Vantagem, teu cabelo não fica branco. Desvantagem, se você não aplicar direito, e ele fizer assim, por exemplo, e você tiver com roupa clara, ele pode manchar tua roupa. Se você vai tirar uma camiseta, ele pode manchar. Teve até uma leitura que falou, se você pegar, esfregar o cabelo, passar a mão no cabelo, você vai ficar com o dedo preto. Então, isso pode acontecer. Mas, realmente, ele é muito bom pra quem não quer ficar com branco. Então, eu tenho, não é o que eu uso sempre, mas, por exemplo, se eu vou sair só de roupa preta, e não vou escovar e der, sabe, alguma coisa, eu uso essa versão colorida. Eu fiz até um questionário, hoje, né, as meninas ainda estão respondendo, sobre shampoo seco, todo mundo pediu pra falar qual que é o melhor shampoo seco que as pessoas já usaram. deram marcas que eu não conheço ainda. Eu até teria que ver, deixa eu ver se eu consigo achar as marcas, porque várias pessoas falaram de marcas que eu ainda não testei, mas 90% das pessoas que responderam o questionário falaram que o Batiste é o melhor shampoo seco e tem o melhor custo-benefício. Então, aquelas, eu vou falar de mais um que eu amo muito também, mas é uma, é meio que um dane, ó. Falaram do Dovidei, que eu não usei ainda. Batiste, 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 Batiste. Aí falaram de, ah, Equilibrium da Truss, que também eu não testei. Salon Line, que eu também não testei. Da Vela, mas três pessoas falando da Vela, que eu também não testei. É do Lee Stafford, que é bom, só que tem um cheiro doce. Então, é muito bom, já fiz desenha no blog. Só que ele tem o cheiro característico da linha do Lee Stafford. Eu amo a linha do Lee Stafford, mas ele tem aquele cheiro do perfume Angel. Se você não gosta de perfume doce, esquece, porque ele é bem doce. Aí, Batiste, 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 Batiste. A maioria realmente ama Batiste, Clorhane, Lee Stafford, Colab, que não deixa resíduo branco e o cheiro é ok. Muita gente fala do cheiro. Aí falaram desses aqui e esses outros aqui. Então, vamos lá. Voltando ao Batiste, eu acho que é o melhor custo-benefício, porque ele, pra mim, é o que mais limpa o cabelo. Poxa, assim, mas se é shampoo seco, ele tem que limpar. Tem que limpar. Só que tem alguns que deixam o cabelo duro. Aí eu vou mostrar depois. Então, esse daqui, esses três aqui, são os meus preferidos. Por quê? Porque tem cada um, a Batiste tem um monte, cada um tem um cheiro. E tem uns que são cheiros mais doces e alguns são mais frescos. Eu gosto desse daqui, que é a versão fresh, que é a versão mais fresquinha. E esse suave. Ah, esse daqui também, ó. Ah, esse aqui é o original. Esses três aqui são os que eu mais gosto, que não são doces, que não deixam cheiro assim, porque senão o cheiro mistura com o teu perfume e ou é uma coisa enjoada, enfim. Aqui a gente não gosta de perfume enjoativo mais. Eu gostava e não gosto mais. E como o marido usa, a gente sempre opta por esse. Eu tenho estoque de shampoo seco. Eu chego até, tipo, quando eu pego promoção na época, eu cheguei a comprar 15 embalagens dessas de uma vez só. Porque a gente usa muito. Cada embalagem dessa... Morre, quanto que é tempo que será que a gente usa? Acho que dura, sei lá, um mês e meio, dois meses, por aí. Porque, assim, não é todo dia que eu uso, claro, né? E eu vou variando. Às vezes eu quero mais volume. Às vezes eu quero só limpar o cabelo. Então, eu vou variando. Mas ele dura ok. E eles também têm essas versões pequenininhas, que eu acho legal pra você levar na bolsa. Pra, de repente, quem trabalha fora, deixa na bolsa, vai sair à noite. Ai, o cabelo deu. Porque eu tenho mania de, por exemplo, ficar passando a mão no cabelo. E quando você passa a mão no cabelo, você vai deixando teu cabelo lambuzado. Ou tá muito calor. Aí você vai sair do trabalho, dá um jatinho lá, o cabelo fica novo. E fica limpo mesmo. Eu vou colocar aqui uma imagem do meu cabelo como tava antes. Que eu deixei ele bem oleoso. Ainda passei bastante escova, assim, pra passar óleo pro cabelo. Pra vocês verem como dá diferença. E, assim, pra mim, é um salva-vidas. Então, Batiste é a opção que tem melhor custo-benefício pra mim. No dia do evento do blog, que o blog fez 10 anos, a Keune mandou esse produto pra todas as leitoras que foram no evento. Eu não conhecia esse produto ainda. Amo a Keune de paixão. Acho que é uma marca de cabelo, assim, que tem produtos incríveis, que eu conheço há muitos anos. E eles mandaram esse aqui. Dry Shampoo, Refresh, número 11, Style, enfim. E esse daqui é incrível. Esse produto é muito maravilhoso. Ele é mais caro que o da Batiste, mas ele não deixa o cabelo nada branco. Só que ele não limpa tanto quanto o Batiste. Então, se o teu cabelo tá sujo mesmo, o Batiste vai ser o melhor. Mas esse daqui, assim, pra quem quer deixar o cabelo mais fresco, ou só assim, tá um pouquinho oleoso, vai remover. Ele é excelente. Aqui ele tem até atrás um negocinho que ele fala se ele tem hold, shine, né? Se ele dá brilho ou se ele deixa o cabelo com estilo e não. Ele é realmente um spray sem brilho que absorve oleosidade. A gente borrife e escove o cabelo até somente. Então, você vai passar ele, né? 15, 10 centímetros do cabelo. Escove o cabelo e ele não vai deixar o cabelo branco. O cheiro dele é delicioso. E as meninas do grupo que foram, assim, várias testaram e falaram assim, é o melhor shampoo seco que tem. Tem outros bons, mas assim, não sei nem dizer qual que é o melhor, porque cada um tem um benefício. Mas esse daqui é um produto excelente. De volume, esse daqui tem 200ml. O Batiste tem 150ml, a embalagem tradicional. E esse daqui eu super indico, porque eu fiquei apaixonada. A Maria também amou muito. Amor, você sabe qual... você gosta mais de qual mesmo? Desses daqui? É esse? Esse daqui? Desses de lá de longe? É. Esse daqui? Entre esse e esse? Esse. Mas pelo cheiro, né? Ou do quê? Esse é aquele que deixa mais altinho. Então, vamos falar desse daqui. Not Your Mother. Clean Freak Refreshing Dry Shampoo. Esse daqui, eu acho que eu ganhei na Sephora. Eu acho que ele está vendido lá. É uma marca gringa. Eu recebi já tem um tempo. E ele realmente é muito bom. Ó. Deixa eu ver aqui. Não testar de animais, não deixa resíduo, remove a oleosidade da raiz, remove a gordura dos fios, longa duração e efeito mate. Qual que é a diferença dele? Esse daqui, quando você usa, ele vai deixar o cabelo limpo. Ele não deixa o cabelo branco, mas ele tem uma leve fixação. O que é uma leve fixação? Esse daqui, eu posso passar. E se eu quiser ficar com o meu cabelo liso, liso, meu cabelo vai ficar liso. Esse daqui, quando eu passo... Ele dá uma leve... Sabe o cabelo, ó? Ele vai ficar com um voluminho. E eu amo isso. Ele dá esse voluminho, mas ele não deixa o cabelo grudado. Tem um outro que eu não tenho aqui, que ele é daquela marca Nioxin. Que é uma marca muito boa, que deixa o cabelo... Que tem produtos pra fazer o cabelo crescer e tal. E eu ganhei um deles, que acabou. Que ele era praticamente um fixador. Então, quando você aplicava, achando que era um shampoo seco... O que que acontecia? O teu cabelo ficava duro? Porque ele tinha o fixador junto. Então, pra gente... Quem quer volume, é muito legal. Porque ele dá volume. Mas quem tá esperando ele limpar o cabelo... Vai se lascar, porque ele tem um fixador. E esse daqui tem um pouquinho de fixação. Então, é do jeito que eu gosto. Pra ele dar esse voluminho. Ele deixa o cabelo mais altinho. Enquanto ele limpa. Outro que também é esse aqui. Esse Big Up também. Eu ganhei ainda a se forrar. Tá no fim já. Acho que já acabou. Volume Boosting Dry Shampoo. To Refresh Hair. Ah, tá. Então, essa versão amarelinha é pra quem tem cabelo oleoso. E tem a versão rosinha, que ela tem óleo junto. Então, o que que acontece? Porque, geralmente, quem tem cabelo mais seco... Não se dá bem com o shampoo seco. Porque o cabelo fica mais seco ainda. Ele fica mais ressecado por conta desse pó. E a outra versão, que eu acho que ela tem um olhinho junto... Ela não deixa ele ficar seco. Pra mim, óbvio, que não adiantou. Porque eu passei e achei que meu cabelo ficou oleoso. Então, eu gostei dessa versão aqui. Esse daqui também, ele não deixa branco. E ele deixa o cabelo mais com volume. Ele dá uma fixadinha nele. Esse daqui, eu achei muito legal. Eu ganhei da Pantene. Achei muito bacana no começo. É estenda as lavagens. Ele tem tapioca na fórmula. E também ele só vai agitar, massagear e escovar o cabelo. Qual que eu achei? Assim, deixou branco levemente igual o da Batiste. O cheiro dele é bom. Ele deixa o cabelo limpo. Só que eu achei que a válvula dele não deu certo. Não sei se foi o caso que aconteceu com o meu. Mas ele tem produto ainda. E agora, quando eu espirro, ele só sai líquido. O que acontece? Quando o gás acaba e ainda tem produto dentro. Então, aconteceu isso várias vezes. Já com vários produtos. Isso pra mim é um defeito. Mas ele funcionava bem. Então, se vocês quiserem testar. Tem mercados. Se alguém já testou e teve esse mesmo problema. De sobrar produto e acabar gás. Me conta. Porque eu não sei se é um problema da válvula. Foi um azar que eu tive ou não. Então, não sei dizer. Mas eu achei ele um produto bem bom. Então, todos sofrendo os bons. Esse daqui eu trouxe só porque ele não é igual. Mas muita gente me pergunta. Ele é um instant volumizer. Ele é uma pomada em pó. Pomada em pó não é shampoo seco. Porque muita gente confunde. Tanto que tem a Schwarzkopf. Tem um. Que é vermelhinho. Que é pomada em pó. E muita gente fala. Ah, melhor ser possível. Isso daqui não. Ele é um pozinho. Que você vai colocar na raiz do cabelo. Vou tentar fazer aqui. Vou fazer uma meleca. Vamos lá. Nossa, eu não sei se vai cair. Mas o que acontece? Ele vira uma cola. É um pó que cola o teu cabelo. Então, se você aplicar. E fizer isso daqui. Por exemplo. Faz e amassa o cabelo e tal. O teu cabelo vai parar. Só que isso daqui pra você lavar depois. Você tem que usar um super shampoo esfregar. Porque ele deixa resíduo. Vou até tocar nesse assunto também. Porque tem muita gente que fala assim. Ah, mas pra quem usa shampoo seco muito tempo. Pode ter caspa. Pode ter problema no couro cabeludo. Pode. Eu acho que sim. Porque ele fica resíduo. Então, o que acontece? Quando você usa shampoo seco. Você tem que saber que você tem que limpar o couro cabeludo. E muita gente não sabe lavar o cabelo direito. Já parte desse princípio. Eu vejo muita gente que passa shampoo. Faz assim. Ah, tá. E quando a gente vai no salão lavar o cabelo. O que a gente faz? Eles passam shampoo. Eu sempre diluo com água pro shampoo entrar dentro. Molha bem o cabelo. E vai fazendo a massagem. Vai limpando bem. Você não vê que os cabeleireiros fazem isso daqui. Pra você realmente lavar seu cabelo. Porque se você não lava seu cabelo. Você vai deixar qualquer produto que usar. Vai ficar resíduo. E teu cabelo vai começar a ficar sem brilho. Vai ficar... Começa a ficar pesado. Começa a ficar... Não fica com aspecto natural. Por isso que quando a gente vai no salão. Fala. Nossa, não sei que produto que ele usou. E que meu cabelo saiu leve. Não, não usou. Nem o produto que fez mágica. Foi o jeito de lavar. Então lava o cabelo direito. Lava aqui, ó. Muita gente esquece de... Lavar, mas assim, é lavar bem. Não é com a unha, tá? Mas é lavar. Limpar bem o couro cabeludo. Porque eu uso shampoo seco. Já tem, como eu disse, 15 anos. E meu cabelo... Eu acho que meu cabelo é bom. Então não tive nenhum problema. Só que você tem que limpar bem o cabelo. Pra não deixar esse tipo de resíduo. Então é isso. Isso aqui foi um vídeo bagunçado aí de shampoos secos. Shampoos secos. Que eu aprovei. São produtos muito bons. São produtos que eu não vivo sem. Que fazem parte da minha rotina. Minha, do marido. Homens podem usar com certeza. Até dei um pro meu pai. Meu pai passei nele uma vez. Ele falou, nossa, que legal. Porque principalmente pra quem tem cabelo liso, fino. E quer ter um volume. Ou quer ter o cabelo limpo. Isso aqui é muito mágico. Algumas leitoras vão falar assim. Não funciona. Gente, se não funciona. É porque provavelmente você não achou o produto certo. Ou não deu certo. Além desses, eu já testei muitas marcas ruins. Que eu não lembro. Quando eu viajo, eu compro vários. Eu entro naquelas farmácias americanas. E compro de todas as marcas. E assim, já foi um pior que o outro. Tem um que eu... Ai, gente. É uma marca bem conhecida. Tipo L'Oreal, Revlon. Não sei. Que era ruim. Era ruim. Que eu usei uma vez. Não. Já fui devolver. Porque não prestava. Então todos esses que eu tô mostrando aqui. Prestam, funcionam. Pra mim, eu sou. Eu já me considero uma semi-especialista em shampoo seco. Então você tem que escolher. Se você quer com volume. Se você quer só que limpa. Se você não liga que fique branco. Se você quer que limpa e não fica nada branco. É questão de escolha. Contem aqui os que vocês gostam mais. O que vocês tiveram de pontos positivos e negativos. Desse ou de qualquer outro. Indiquem aqui. Vamos aqui no comentário. Porque assim, eu já quero descobrir shampoo seco novo. E se vocês quiserem, link desse não tá aqui na descrição do vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não tá inscrito. Dá o joinha. Me siga em todas as redes sociais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho